O programa conta com o apoio de Ótica OEZ, 65 anos cuidando da visão do Blumenauense, Elétrica Zata, atendimento personalizado, Rua Paris 190 e Toupava Norte, Salão da Dorle, Edifício Brasília, 7º andar, Sala 70, na Rua 15 de Novembro, CERB, Centro de Excelência em Reabilitação, Rua Itajaí, 321. Queridos telespectadores da TV Galega, é sempre uma alegria muito grande estar aqui nesta programação, sobretudo no dia de hoje, o programa da Valmira. Um grande abraço, Valmira, você que acompanha o seu programa, e hoje como convidado estou aqui, nesses tempos, para poder trazer ao coração da nossa gente, do nosso povo, da nossa comunidade, sempre um coração amigo e acolhedor, e também trazendo esta palavra de esperança e de fé em tempos difíceis em que estamos vivendo. E nesse tempo da quaresma, esse tempo quaresmal que vai até a Semana Santa, esse tempo assim de cuidados, de zelos, para com a saúde sua e também das outras pessoas na cidade, tomando sempre os devidos cuidados e zelos pela saúde individual, familiar e da nossa comunidade blumenauense e do nosso Brasil querido, que passa por esses momentos difíceis de enfermidades. Mas que eu sempre digo, traz uma mensagem ao coração, aproveita esses tempos ruins, esses tempos difíceis, esses tempos de provações para um aprendizado humano, os cuidados uns com os outros para zelar na nossa vida e na vida de todos, a graça e a gratuidade do amor de Deus. Por isso, querido povo de Deus, você que está assistindo através da TV Galega, eu gostaria de trazer, sobretudo, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 2 a 10. Aquilo que mais precisamos nos tempos de hoje, que Jesus viveu para a realidade de três discípulos, que ele chamou para o Monte Tabor, a transfiguração. O mundo está tão desfigurado, as pessoas estão desfiguradas, o medo da enfermidade traz o temor, traz o susto, traz a insegurança e traz um vazio muito grande que toca a alma das pessoas. Por isso que eu queria trabalhar esse tema da transfiguração do Senhor, que é a perspectiva cristã do sofrimento. Ninguém alcança a vida eterna se não seguindo Jesus Cristo e carregando a própria cruz na vida terrena para um dia desfrutarmos da grande alegria celeste. Esses tempos de provações, tudo vai passar. Mas sempre olhando Jesus, o servo sofredor, que carrega nesse tempo da quaresma, aquele sofrimento que ele vai tranquilizando e, ao mesmo tempo, aconselhando o coração dos discípulos. Porque, afinal, a sua e a minha vida aqui na Terra, não podemos viver sem a realidade de Jesus Cristo. Nós dizemos sempre, caminhamos na estrada de Jesus. E Jesus, ele caminhou por primeiro por aqui, para mostrarmos o caminho. E ele mesmo é o caminho. Então, o sofrimento de Cristo e as provações de Cristo é o nosso sofrimento e também as nossas provações. Se a gente olhar para a realidade da gente, a gente vai sempre se deparar com o medo, com a insegurança e também com o vazio diante da dor. Mas se a gente olhar para Jesus Cristo, nós vamos entendendo as preocupações que, no presente momento, esse tempo de pandemia, vem trazendo ao nosso coração os cuidados uns com os outros. Como Jesus, subindo ao Monte Itabor, na sua transfiguração aos três discípulos, Pedro, Tiago e João, ele quis consolar a vida, ele quis consolar a vida dos discípulos e também a nossa vida, para trazer um único caminho, o caminho sempre da redenção. O caminho do consolo e o caminho da esperança. Então, não fique na tristeza e nem na dor daquilo que assola a nossa realidade humana e a nossa carne humana. Mas fique sempre na esperança que Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador e ele é o remédio para trazer ao coração de cada um de nós a esperança que é tão necessária nas nossas realidades humanas. Então, Jesus, transfigurando-se na montanha sagrada, é o lugar e o lugar da experiência reservada aos discípulos Pedro, Tiago e João. Ele sobe na montanha como mestre, mas ele vem mergulhar na oração e ensinando-nos o caminho da oração. É nesses tempos de quaresma que a gente precisa aumentar muito a nossa oração. Nossa oração é a comunhão com Deus. A nossa oração é o consolo de Deus. A nossa oração é a misericórdia de Deus. A nossa oração é o carinho de Deus que vem ao encontro da nossa necessidade humana. Então, por isso, justamente no Monte Itabor, o rosto de Jesus, como diz o próprio Evangelho de Marcos, ele teve uma nova aparência, uma aparência de luz. Então, o monte é a luz. Quando você sobe ao monte, não à montanha física, mas eleva o teu coração. Como a gente diz na oração eucarística, o nosso coração está em Deus. Por isso, eleva o teu coração na tua oração, na tua prece. E eleva o teu coração na tua unidade com Deus, através da tua espiritualidade, para viver essa dimensão da luz que é tão necessária nesses tempos obscuros. Tudo parece ser muito obscuro. A dor também traz a sua obscuridade. A falta de cura ou a doença traz a obscuridade. Mas não é isso que feica. Não é isso que permanece. Isso também passa. E vem a luz da cura. Vem a luz da esperança. Vem a luz da alegria. Vem a luz do novo. Vem a luz do recomeçar. Vem a luz do próprio Cristo. Por isso, ninguém alcança a vida eterna se não segue Jesus Cristo. Ninguém alcança a esperança se não olha para Jesus Cristo. Ninguém alcança o consolo se não olha para Jesus Cristo. Ele é o consolo. E ele é a esperança. E ele é o caminho. Por isso, a transfiguração, ela se realiza num momento singular da missão de Cristo. Depois de confiar aos discípulos que o Filho do Homem sofrerá, morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Por que ele sofreu? Por que ele passou pela morte? Por que a humanidade na época o rejeitou como filho de Deus? Como diz o evangelista João, ele veio para os seus e os seus não o acolheram. Acolhe Jesus Cristo na realidade atual da sua vida como você acolhe a esperança. Como você acolhe as esperas e demoras. Como você acolhe o sofrimento e as lágrimas de quem está chorando a morte dos seus entes queridos devido à enfermidade vigente. Então, da mesma forma como parece que as demoras são longas e o tempo se está obscuro, nós precisamos olhar e acolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Como salvação da nossa história. Como remissão dos nossos pecados. Como servo sofredor que caminha, que caminha aconselhando os discípulos sobre o seu sofrimento. Mas ele falou da sua morte e do seu sofrimento. E ele falou da sua ressurreição no terceiro dia. Então a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa definitiva, será a nossa ressurreição. Será a nossa Páscoa definitiva, será a nossa vida eterna, será a nossa eternidade com Deus. Então, queridos filhos e filhas, vamos olhar para o Cristo. Jesus quer que saibamos que ele é o caminho pelo qual o Pai fará alcançar a glória para o seu Filho, ressuscitando dos mortos, e ele será também sempre o caminho dos discípulos. Ninguém alcança a vida eterna, se não seguindo Jesus Cristo e carregando a própria cruz na sua vida terrena. Cada um de nós tem a própria cruz. Cada um de nós sabe onde está o sofrimento e aonde a cruz caleja mais. Seja no ombro direito ou esquerdo, seja também nesses tempos de demoras e de esperas. Seja nesses tempos turbulentos, de dor, de morte ou de sofrimentos. Mas a cruz está ali. E Jesus disse em outro evangelho. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo e segue-me. É uma renúncia. Uma renúncia do seu próprio sofrimento, do seu ego. Quando você diz assim, mas eu não mereço sofrer. O Filho de Deus mereceu? Como diz a palavra, o justo que morreu pelos injustos, o santo que morreu pelos pecadores, ele mereceu? É nele que eu encontro a razão do meu sofrimento. Não para denegrir, nem para deprimir e nem para fazer desistir. Mas para perseverar, continuar o caminho que é ele. Deixe o caminho de Cristo ser o teu caminho. Seja na condição de vida em que você se encontra e em que você está. Mas seja capaz de subir ao monte com ele como Pedro, Tiago e João e transfigurar a vida desfigurada em que você se encontra na transfiguração do Senhor. Entendendo que o caminho que passa pelo sofrimento haverá glória e haverá salvação. Não fique no desespero e nem na dor, mas olhe para Cristo e encontre nele a esperança que é tão necessária para a sua vida pessoal e atual no dia a dia. Pensou em materiais elétricos? Venha para a Elétrica Zata. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Aqui você encontra produtos de qualidade, cabos normatizados com o preço que cabe no seu bolso, atendimento personalizado, crediário facilitado e entrega própria. Elétrica Zata. Qualidade comprovada. Satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte, Blumenau. Telefone 473323-2888. Elétrica Zata, Blumenau. A Ótica Oise modernizou seu laboratório óptico com equipamentos de alta tecnologia. Adquiriu a máquina francesa Mr. Blue 2.0, a única na região. Com o lançamento das lentes W54 Blue com filtro azul, lentes progressivas digitais e freeform, proporcionando aos seus clientes conforto e total nitidez. Ótica Oise. Há 66 anos, protegendo seus olhos com total segurança. Confie nesta tradição. Amados telespectadores da TV Galega, voltamos com a nossa programação, o Encontro com Você, através do programa da Valmira. E muito obrigado pela sua audiência e por esse momento de espiritualidade em que estamos conversando com você e trazendo uma palavra de esperança nesse tempo quaresmal e nesse tempo de preparação para a Páscoa e nesse tempo em que nós estamos diante da enfermidade, da pandemia em nosso país, em nosso Brasil e em nossa comunidade, mas trazendo uma palavra de esperança ao coração de todos e todas. Continuando, falando da transfiguração de Jesus. A transfiguração de Cristo nos mostra a perspectiva cristã do sofrimento, uma passagem necessária, mas transitória, não é masoquismo. É uma passagem necessária e transitória, o sofrimento. E esses tempos de sofrimento também é transitória e também uma passagem que às vezes você não tem hoje o entendimento. Até você diz que este ano de 2020 e 2021 seja arriscado no nosso calendário. Não. Seja um aprendizado para mim e para ti, para nós. Um aprendizado onde a gente aprende a viver a dimensão humana muito mais humana do que se encontra. Uma realidade totalmente humana, onde você se torna uma pessoa humanitária, humanista, no cuidado ao semelhante, ao ser humano, aqui no nosso planeta Terra, que é a nossa casa comum. E por isso, Cristo é o consolo. O ponto de chegada não é a dor lá no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. O ponto de chegada, o ponto de chegada a qual o Senhor nos chama, como chamou Pedro, Tiago e João, a subir o Monte Tabor, é o ponto luminoso. É a luz que todos nós buscamos. A luz da esperança, a luz da cura, a luz de uma nova normalidade, a luz de uma esperança que te traz o bálsamo do consolo, onde você não vê mais a vida ameaçada por uma enfermidade, mas você vê a vida continuada pela misericórdia do Pai. Então, ponto luminoso. O rosto de Cristo transfigurado transfigura a luz que talvez não ilumina mais da esperança em tua vida e nem ilumina mais a luz dos teus olhos, a luz da tua palavra, a luz da tua conduta, a luz do teu amor, a luz do teu encanto, do teu ânimo, da tua coragem, da tua determinação, do teu continuar e perseverar no teu caminho. Parece que essa luz não brilha mais. E essa luz sabe onde está? No teu batismo. Na graça do teu batismo. Já iluminou a vida e transfigurou a tua vida. Cristã, em Cristo, no Cristo e por Cristo e com Cristo para que mergulhados em Cristo e na luz de Cristo neste mundo a gente pode brilhar. Por isso Jesus disse para os discípulos e disse para nós vós sois a luz do mundo e nada serve a luz para colocar debaixo da mesa, mas para colocar em cima da mesa e ilumine o seu ambiente com as suas obras. O que mais precisa o mundo é que a luz das nossas obras a luz da nossa conduta a luz da nossa palavra a luz dos nossos cuidados e dos nossos zelos a luz da nossa preocupação e da nossa humanidade possa brilhar em obras no dia a dia da nossa própria vida. Mas em Cristo por isso Cristo não pode ser um pensamento para ti Cristo não pode ser uma filosofia para ti Cristo não pode ser apenas um homem histórico para ti Cristo é uma pessoa e você precisa ser encontrado e encontrar essa pessoa no dia a dia da tua caminhada espiritual da tua caminhada espiritual e de fé é pela fé que eu vou ser encontrado por ele e encontro ele no caminho da minha vida ele é uma pessoa Ele é meu amigo Ele é meu Senhor Ele é meu Salvador Ele é meu caminho, verdade e vida Ele é minha ressurreição Ele é minha vida eterna E olha o que Jesus fala desse tempo de Páscoa que a nossa vida é uma passagem Na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar uma para cada um de vós E quando tiver preparado esta morada voltarei e levarei vocês comigo para que onde eu estiver vós estejais também Evangelho de João capítulo 14 Agora faz uma reflexão na sua consciência à luz de Cristo à luz do Evangelho e à luz da sabedoria de Cristo faz você tomar consciência Ele está iluminando a minha vida Ele está iluminando os meus propósitos ou diante de tantos sinais de mortes você diz assim mas qual é o propósito de Deus se esta ou aquela pessoa já morreram durante esse tempo de pandemia eram meus amigos meus familiares meus conhecidos e parece que o propósito se acabou não Lembre-se que espiritualmente antes de nós pertencermos a uma família a uma pessoa a um relacionamento a um amor a uma paixão você pertence ao Criador pela criação portanto criados a imagem semelhança de Deus na luz de Cristo que ilumina no tabor Ele ilumina a nossa vida para que no dia a dia da nossa existência a gente seja luz seja no trabalho seja no casamento seja no relacionamento seja na família seja na igreja seja no mundo civil a luz daquilo que você é não a luz daquilo que você tem mas daquilo que você é por isso essa é a luz e nele está a salvação e o amor de Deus sem limites em Cristo que subiu ao tabor nele está a salvação e o amor de Deus sem limites mostrando a sua glória Jesus garante que a cruz e as provações as dificuldades nas quais nós debatemos nesse mundo tem a sua solução e a sua superação na Páscoa tem a sua solução e a sua superação na Páscoa passagem a Páscoa é passagem então no teu sofrimento é uma passagem não vai permanecer sempre na enfermidade pandêmica é uma passagem não vai permanecer sempre mas até quando? não sabemos o tempo é da criação o tempo é da natureza a natureza é senhor do tempo nós temos um dia de cada vez o dia de hoje ontem já foi história o amanhã na vida de cada um de nós não chegou ainda então não se ilude você vive o dia de hoje um dia de cada vez nós pessoas humanas que estamos aqui nesse tempo de passagem não temos tempo de sobra agora a natureza tem tempo de sobra quando você nasceu a natureza já estava aqui quando as pessoas que morrem a natureza continua aqui então a natureza tem tempo de sobra esperamos o tempo com esperança aguardamos o tempo com esperança acolhemos o tempo sem desprezar o tempo com esperança essa luz que o Cristo veio trazer a cada um de nós nas nossas realidades por isso a oração em Cristo e no Espírito Santo de Cristo transforma a pessoa parte de dentro da pessoa e pode iluminar também de dentro a pessoa os outros o mundo e as circunstâncias em que você vive e o que mais importante em você é a luz que vem de dentro você às vezes procura tanto a luz fora a luz da aparência a luz somente da aparência e você esquece de viver a luz de Deus que vem de dentro de você que veio desde a tua criação porque Deus te ama e esse é o tempo de a gente viver essa dimensão de sermos a luz de Cristo e na luz de Cristo eu posso iluminar a vida das pessoas e entender que esse tempo é um tempo de graça de benção e que no tempo da Páscoa a gente vai entendendo o tempo de Deus muito obrigado Valmira por esse momento do seu programa muito obrigado a você telespectador da TV Galega que acompanhou esse programa e essa reflexão espiritual e que seja para o teu coração a luz da fé a esperança e o tempo de paciência nesse tempo de espera para quem espera no Senhor espera tudo e acontece tudo Deus seja louvado pela sua vida grande abraço e assim Deus o abençoe o programa conta com o apoio de Ótica OIZ 65 anos cuidando da visão do Blumenauense elétrica Zata atendimento personalizado rua Paris 190 e Topava Norte salão da Dorle edifício Brasília 7º andar sala 70 na rua 15 de novembro CERB Centro de Excelência em Reabilitação rua Itajaí 321